Para finalizar esse sábado, mais uma rodada do campeonato adulto da Sociedade Ípica de Campinas e finalizando com um jogo de bastante movimentação e um placar bastante elástico. Você que fez dois gols dessa partida do GPC, dá para falar um pouquinho desse jogo, como é que foi essa movimentação, o adversário também deu trabalho, um abraço. Um abraço, foi bom jogo, a gente começou perdendo e conseguiu uma virada, estava com alguns desfalques importantes para a gente, mas eles também estavam, acho que equilibrou e conseguimos virar o jogo e sair com a vitória, terminando 5x2 para a gente. Segunda vitória, já na segunda rodada. Isso, primeiro jogo também parecido, saímos perdendo 2x0 no primeiro jogo, viramos 3x2 e agora a mesma coisa, estamos acostumados a sair perdendo e virar pelo jeito. O negócio dos caras é fazer virada em cima? Tomamos agora a nossa primeira derrota no campeonato, mas o time deles muito qualificado, a panelinha da diretoria, sempre muito forte. A galera estava falando lá fora. Não sou eu que falei, é todo mundo falando ali em cima. Mas também, como o Gui falou, a gente estava com vários desfalques importantes, nosso zagueiro e nosso atacante, mas foi um jogo bom, deu para correr bastante e finalizando o sábado, legal. Com a derrota, mas legal. Como é que foi o gol? Um golzinho de falta, difícil, sou canhoto, mas é difícil fazer gol de esquerda. Um dos primeiros gols de falta que eu fiz aí foi legal, tomara que tenha gravado aí para eu deixar de recordação. Está gravado, já no meio de semana você vai ter isso aí já nas redes sociais. Eu só mostro o gol, falo que foi 1x0 e aí acabou, o sábado está bom, está melhor para mim. Para você já é diferente, você vai chegar em casa hoje bem, né? Hoje eu vou chegar bem, tomou uma cervejinha agora e fica de boa ali com eu morar a vitória. Como é que vocês estão vendo o campeonato, esse início aí? Pô, está bom, o campeonato é sempre bacana, né? Times equilibrados aí, foram duas rodadas, já dá para começar a ter uma noção dos times melhores, mas é sempre uma surpresa o campeonato, né? Às vezes um time aí começa a se destacar no meio do campeonato. Vamos ver, vai ser bom, com certeza. Valeu galera, um abraço, bom final de semana, parabéns, um abraço para vocês todos aí. Está aí, encerrando e finalizando, RCS2, Gipsyn 5 e o Gui foi para a rede duas vezes. Meio de semana, você acompanha tudo dentro das redes sociais da Sociedade Cricampinas. E aí E aí E aí